Oi gente, tudo bom? Comigo tá tudo ótimo, espero que com vocês também esteja tudo maravilhosamente bem Então pessoal, o vídeo de hoje é de comprinhas, nem eu tô acreditando que eu vou fazer esse vídeo hoje pra vocês Porque gente, tem muito tempo que eu não compro nada, quase nada, praticamente nada Então se eu fosse fazer vídeos de comprinhas, seria só aquelas coisinhas bem básicas, sabe? Então não tinha comprado nada ultimamente, acho que o último vídeo de comprinha que eu fiz foi no começo do ano Deve ter uns 5 meses, 4 meses, 6 meses, nem lembro mais pessoal Mas hoje tem umas comprinhas bem legais que eu fiz e eu quero dividir aqui com vocês Espero que vocês gostem Primeiro eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei pra minha cozinha Vou começar aqui por uma pechicha que eu achei aqui nas lojas Amigão que tem aqui no Rio de Janeiro Se você é daqui do Rio de Janeiro, você sabe dessas lojas Amigão, gente Eu achei essas tacinhas aqui, ó Olha que mimo, essas tacinhas de sobremesa por apenas 1 real Lá tem todas as cores, mas eu escolhi a preta porque na minha cozinha já tem muito vermelho, já tem muito branco Então eu escolhi a preta Eu ia escolher até a branca, mas eu preferi trazer as pretas, eu comprei 4 Foram 4 tacinhas dessa Olha que legal, gente, pra servir um sorvete, um pudim, que eu vou fazer pudim, né? Nesses dias vai ter um videozinho de pudim aí pra vocês Então eu adorei essas tacinhas, gente, por 1 real, é muito barato, muito barato mesmo Não tem nem como, mesmo na crise, dá pra você dar uma passadinha lá no Amigão e comprar uma tacinha dessa aqui por 1 real, né, pessoal? Então eu comprei um escorredor também Eu já tenho escorredor, mas eu achei tão mimozinho esse daqui, gente, que ele não tem a haste É só assim, ó E paguei R$1,99 nesse escorredor Lá do Amigão também Comprei, pessoal, esse conjunto com 3 fotinhos vermelhos Eu já tenho esse daqui branco, já tenho branco com vermelho, já tenho branco com azul E agora eu comprei o todo vermelho Eu gosto dele, gente, porque ele não é tão ruim assim, não Ele não tem marca definida, mas ele não é tão ruim A tampa dele veda de verdade Olha o estalo Escutou? Então, fica bem vedadinho e é bom pra mim guardar feijão na geladeira Eu adoro fazer feijão e justamente dá as 3... Como eu sempre faço meio quilo de feijão, sempre sobra, né? Aí eu guardo aqui na geladeira, no congelador, as 3 vasilhinhas de feijão Pra não... Acidente Pra não estragar Depois eu pego, pessoal Vem pra minha cozinha Eu comprei esse porta... Sabon... Esse porta detergente Porque o meu caiu e rachou aqui do lado Então eu não poderia nem encher ele todo de detergente Então agora eu comprei o vermelho Tinha o branco também, mas eu acho que o branco poderia manchar, não sei Então eu achei melhor esse vermelhinho aqui Que é o porta detergente E eu paguei 15 reais nele E pra completar comprinhas de cozinha Eu comprei esse pratinho pro meu filho Na verdade não foi eu que comprei Foi ele que escolheu Viu esse pratinho aqui e falou que queria pra ele comer biscoito Pra não colocar biscoito aqui pra ele comer Então eu comprei esse prato Foi 1,90 Então pessoal, compras de cozinha acabaram Agora eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei numa farmácia aqui perto da minha casa Comprei esse shampoo Salon Line Ó, depois de todo mundo usar esse shampoo Gente, tá todo... Todo mundo usou Todo mundo já gostou Todo mundo... Tem gente que faz resenha falando que gostou Tem gente que faz resenha falando que não gostou E é a primeira vez que eu vou usar Eu tô só a última de todo mundo A usar esse shampoo Então eu comprei o shampoo bomba Aqui ó O shampoo bomba Explosão de crescimento Auxilia no crescimento saudável Crescimento comprovado em 15 dias Então eu vou usar Gente, eu vou começar hoje Hoje é sexta-feira Eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo E daqui a 15 dias eu volto pra dizer Quanto que cresceu Eu nem vou retocar minha raiz, ó pessoal Nem vou retocar Que é pra falar pra vocês O que que eu achei Desse shampoo Bomba da Salon Line Nessa mesma farmácia Eu comprei também Esse esmalte aqui O Novo Toque Deixa eu mostrar aqui pra vocês Chegar mais pertinho O Novo Toque O nome desse aqui É o Grécia Perolado E comprei também Do mesmo Novo Toque Comprei o Gabriela Cintilante E aí vocês podem me dar uma opinião Qual que eu uso agora no fim de semana O azul Que é o Grécia Perolado Ou o Gabriela Cintilante Que é o vermelho Qual que vocês gostaram mais Só deixar aqui embaixo A opinião de vocês Que aí o que vocês mais falarem Que tá mais bonito Eu vou pintar agora no fim de semana E mostro pra vocês A unha do fim de semana Do esmalte Novo Toque Então gente Nessa mesma farmácia Eu comprei esse Esse é a hidratação profunda Vitalidade Proteção Desmaia cabelo Da Zip Zap A moça que trabalha na farmácia É a perfumarista de lá Ela me fez as boas Dessa máscara Tem o Botox Dessa mesma marca Mas esse aqui Não é o Botox Esse daqui É a máscara hidratante Que é a hidratação profunda Que você vê uma ação imediata Eu não sei Eu nunca usei Mas eu resolvi comprar Pra experimentar Já que fala que Zip Zap É uma marca profissional E que tem os Botox melhores Que é o Maris Scandalosa Que tá todo mundo gostando Então eu comprei Essa daqui Mas é o Desmaia Cabelo Vamos ver se é bom Também vou fazer uma resenha Aqui no canal pra vocês Eu tô devendo um monte De resenha pra vocês Aqui no canal Mas pode deixar Que essa semana Eu vou estar falando Sobre esses cremezinhos Que eu vou estar usando Inclusive hoje 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 Eu vou lavar Com o shampoo bomba Já vou dar Minha primeira impressão O que eu achei A primeira impressão Do shampoo bomba E também vou dar Minha primeira impressão Do Desmaia Cabelo Tem também Um outro creme Que eu quero mostrar Pra vocês Que eu comprei Pessoal Que é um desamarelador Da Queira Brasil Profissional Hair Eu nunca tinha usado Esse desamarelador Por isso que Quando eu coloquei ele Eu tirei até uma foto Eu com o meu cabelo Todo encharcado com ele Eu vou mostrar pra vocês A foto agora Então eu tirei essa foto Aí quando eu tava Com esse creme aqui Gente, olha Ele é da Queira Brasil Aqui ó Queira Brasil Desamarelador Anti Amarelado Então Esse creme aqui Eu comprei numa farmácia Lá em Cascaduras Chamada Viva Bem E foi 13 reais Se eu não me engano Foi muito barato Muito barato mesmo E como eu fiquei com medo Por ele ser assim Bem roxo Mas bem roxo mesmo Eu fiquei com medo Do meu cabelo chumbar Então o que que eu fiz Eu não deixei muito tempo Foi meu erro Porque eu tirei rápido Então não fez efeito Mas hoje Eu vou usar E vou falar pra vocês também Olha como ele é roxo Ó gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha a tampinha Tá vendo? Então eu quero Eu quero hoje usar E deixar um pouco mais de tempo Vou ver se eu deixo em 5 minutos Eu acho que eu só fiquei Uns 2 minutos no máximo Com medo De depois chumbar o cabelo E não conseguir tirar depois O roxo do cabelo Então eu acabei Não tendo os efeitos Nem os benefícios Que esse desamarelador faz Então o que que acontece? Hoje eu vou usar E vou deixar 5 minutos Como tá pedindo aqui 5 minutinhos Vou deixar no meu cabelo Vou mostrar pra vocês também Vou fazer resenha Que era Brasil Tem a linha toda Tem shampoo Tem condicionador Mas eu só comprei A máscara matizadora Porque eu já vou usar O outro shampoo E eu já tenho vários Shampoos aqui em casa Várias marcas de shampoo Aqui em casa Que eu preciso também Acabar eles E eu preciso acabar eles Pra poder ficar comprando Shampoo novo Então como também Estamos em crise Não tem como ficar comprando Um monte de shampoo E ainda mais matizador Que eu fico com medo Da marca não ser boa Ou de não fazer O efeito que a gente Pensa que vai fazer O meu cabelo Não ficou ressecado Quando eu usei A única coisa Que foi ruim Foi porque eu tirei rápido Mas dessa vez Eu vou deixar E falo pra vocês depois Agora são comprinhas Fashion Fashion Comprinhas pra mim Que tem muito tempo Mas muito tempo Eu acho que antes Eu comprei um sapato Foi no final de ano E nem foi sapato Foi uma rasteirinha Pra mim Pra Copacabana Que vocês viram Eu tenho um vídeo Aqui no canal Que eu passei O final de ano Lá em Copacabana Mas foi maravilhoso E não tô reclamando De nada Porque foi ótimo As minhas comprinhas De final de ano Vou mostrar pra vocês agora Gente Eu dei uma passadinha Na Marisa A Marisa Tá tendo Algumas promoçãozinhas lá Então Gente Eu tinha amado Esse biquíni Quando eu vi Esse biquíni A primeira vez Gente Esse biquíni É lindo É apaixonante Esse biquíni Só que ele estava Muito caro Muito caro mesmo Não dava pra Sabe Eu não dou Gente 40 reais Na parte de cima Do biquíni E mais 40 reais Na parte de baixo Então sai 80 reais Um biquíni Então eu não compro mesmo Eu acho muito caro Sabe São peças tão pequenininhas Que não tem porque Ser tão caras assim Mas é de qualidade Não é Não é Reclamando não É porque eu realmente Estou sem grana Então esse biquíni aqui Ele custava Nada mais Nada menos Do que 40 reais Tá aqui ó 39,99 Mas Ele foi Pra promoção Então Quem aqui não curte Uma promoção aí Pessoal Ainda mais Olha que biquíni lindo Gente Isso aqui é uma parte Transparente Que tem nele Tá vendo Transparente De uma super malha Bem resistente Ó Lindo Lindo Esse biquíni Pessoal Então olha Pra arrasar na praia Assim com essa transparência Que tem aqui ó Fica transparentinho Lindo Lindo Demais Vou mostrar a notinha Pra vocês Quanto que saiu ele Com desconto Da Marisa Ele é assim ó Gente Se a iluminação Não tiver legal Porque eu tô filmando A noite Aqui em casa Eu tinha que fazer Esse vídeo Hoje pra vocês Porque eu vou Querer usar as coisas Aqui E não vou ter como Esperar pra amanhã Já que eu vou Hidratar cabelo Fazer um monte de coisa Já quero mostrar Tudo pra vocês Só assim mesmo Afobada Olha que lindo Gente Ele saiu De R$39,90 Ele saiu por Tá vendo aí gente R$15,99 Que saiu esse biquíni Olha que desconto Que maravilha Que coisa legal Que foi Essa pechincha Que eu fiz Mas eu comprei Só a parte de cima Porque a parte de baixo Eu não achei mais preto Só tinha azul E tinha a parte de cima Azul também Mas como eu queria preto Eu tenho outras partes De baixo Preto aí Então vou fazer conjuntinho Quando o verão chegar Com certeza Eu vou ver esse biquíni Muito feliz da vida Gente Outra comprinha Que eu fiz lá na Marisa Foi esse tênis Eu não imaginei Que um dia Eu ia chegar na Marisa E eu gostar de um tênis Gente Tênis Isso mesmo Tem um tempão Que eu não compro tênis O último tênis Que eu comprei pra mim Foi pra fazer autoescola Eu tava Aprendendo a dirigir Então eu tive que comprar Um tênis bem confortável Então eu comprei um tênis Bem legal também Então Esse daqui Olha Foi amor A primeira vista Eu apaixonei Quando vi esse tênis Aqui Gente Na verdade Eu queria ele preto Mas ele não veio Na versão preta As vendedoras Já falaram Que só veio ele Na versão branca Até tinha os tênis pretos Com dourado lá Só que não é Tão confortável Quanto esse Ele é todo acolchoado Por dentro Todo acolchoado Mesmo E fica Hiper lindo No pé Então ele é dourado Aqui em cima Tá vendo pessoal Todo dourado Aqui em cima E aqui atrás Também é dessa marca Aqui ó Logos E ele custou Olha O nome da loja É Tocaia Olha atrás Que show Ela é bem simples Mas ela veste Super bem Dessa marca aqui E ela veste Super bem Pessoal Ela tem Essas manchinhas Aqui na perna E é muito legal Eu já vesti ela Já provei ela E eu paguei R$39,90 Nessa calça Nas lojas Tocaia Lá em Madureira Também Lá em Madureira Numa loja Que eu não vou lembrar O nome agora Porque a sacolinha Não veio com o nome Da loja E eu comprei Esse vestido Esse vestido Ombro a ombro Ele é cinza Todo cinza Atrás E na frente Ele é preto e branco Gente Lá na hora Gente Eu provei Ficou lindo Ficou maravilhoso No meu corpo Sabe Deu aquela Formadinha Deu aquela Modelada Bem no corpo Ficou muito lindo Mas quando chegou em casa Já não gostei tanto Então Se vocês aí Por um acaso Vem eu usando Esse vestido Como blusa É porque eu cortei Eu tô pensando Já em cortar E fazer uma blusa Mas não sei De repente No dia que eu for usar ele Fique legal Quem sabe Se um dia eu for usar ele E achar legal Eu uso como vestido Senão eu vou E dou uma subidinha E uso como blusa Agora Nessa loja aqui Pessoal Olha É High Fitness Que fica na Portela Shopping Na Estrada do Portela 157 O número da loja É 36 Eu comprei Essa calça Que é uma calça Chamada Tá muito na moda Agora Muita gente Tá usando Uma calça chamada Calça disco Ela é assim Ó Tem um botão Aqui Tem dois bolsos Aqui atrás E ela é Nesse tecido Aqui Assim Gente Tem um leve brilho Tecido Eu não sei O nome desse tecido Gente Deixa eu ver Se aqui Na etiqueta Fala É É Poliéster Com elaston Mas ele tem Um leve brilho Eu fui comprar Lá nessa loja Porque eu tinha visto Uma foto Dessa calça Justamente Com essa blusa Aqui Só que quando eu cheguei lá Não tinha mais a preta e branca Só tinha Ela nessa cor aqui Então Eu vou mostrar pra vocês Aí a foto Desta blusa Com essa calça Com essa calça Ah E eu paguei 65 na calça disco Onde em outras lojas É o dourado É o dourado E eu aproveitei Comprei a capa dourada Acho que vai ficar bem legal Ainda não coloquei Mas daqui a pouco Nesses dias Vocês vão ver Eu fotografando aí Aparecendo aí Também Nos vídeos Com a minha capinha nova Ela tem uma pedrinha Aqui ó E é dourada Tô vendo gente E eu comprei Lá em Madureira Também Então são Minhas comprinhas De Madureira E foi 25 reais Essa capinha E eu achei Até um pouquinho caro Tinha umas outras Lá de 20 reais Depois eu vou voltar Lá pra comprar Uma outra Que eu vi Muito legal De 20 reais Mas essa daqui É bem diferente Eu gostei bastante dela Ela é bem molinha Mas protege A lateral do telefone E 25 reais Essa capinha Lá em Madureira Já é isso Esse é pro aparelho J5 Da Samsung Que é o meu telefone Então pessoal Acabou minhas comprinhas Mas eu tô super feliz Porque esse mês Sobrou um dinheirinho Deu pra mim fazer Essas compras Espero que vocês tenham gostado Então gente Eu tô afim de fazer Muito vlog pra vocês E se tiverem Sugestão de vídeos Só botar aqui embaixo Pra gente Interagir Quero dar um beijo Quero deixar um beijo A todos que assistiram Esse vídeo Tchau Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau